Covardemente, eu exijo uma resposta, mas nesse exato momento da Polícia Militar. E cadê a Polícia Militar? Cadê o comando? Onde é que está o comando da Polícia Militar? Onde está o comando da Polícia Militar? Porque a imagem que eu tenho da Polícia Militar não é essa imagem covarde que eu vi aí. Não é possível, pô. Isso não é policial. Para mim não é policial. É um cara que está com farda e não merece vestir farda.